E aí galera, beleza? Tô aqui trazendo mais um vídeo pra esse canal Então antes de começar a gente vai deixando aquele like e se inscrevendo no canal Se vocês estão escutando o barulho de desenho de série, é que meu pai tá assistindo aqui embaixo E galera, bom, hoje eu saí no centro Eu saí pra ir na praça 15, jogar Pokémon GO E eu comprei um booster de Pokémon Sol e Lua, que é Sun and Moon Eu comprei 5 reais, tá vendendo um E só tinha um do Sol Galeon Eu falei, pai, esse é meu primeiro, galera, eu abri meu primeiro booster Nunca abri na minha vida um booster Daquele de Sol e Lua O cara pediu pra mim escolher, eu peguei de Sol Galeon E aí mano E aí mano, eu falei pro meu pai Pai, isso aqui pode vir rara ou não Vejo que não vale a pena comprar, gastar 5 reais e não vir Galera, aí, olha aqui, eu botei em ordem as cartas que veio Botei em ordem, olha aqui Aqui tá o código, né Foi o meu primeiro, mano Esse código aqui eu não vou mostrar, né Que não vocês vão pegar Aqui tá o código Aí a primeira carta foi Essa Aí eu fui vendo assim, eu falei Pô, essa Essa Isso aqui E aí depois veio essa Esse poder Depois veio essa energia dupla aqui, mano Que eu achei E Mano Eu tenho um Espion GX, galera Eu não acreditei na hora Eu falei Eu sou cagado Meu primeiro booster que eu abri Meu primeiro de toda a vida Nunca abri nenhum Mano, olha isso Cara, olha esse Espion GX, maluco Cê é louco, tio Olha isso, velho Espion GX Meu primeiro booster que eu abri de sol e lua Já veio um Caraca, que isso, cara Aí veio essas cartas O código Isso Então o vídeo foi esse Foi só pra mostrar pra vocês Que no meu primeiro booster Eu ia tentar pegar o papelzinho que eu abri Só que minha mãe tinha jogado fora Pra mostrar pra vocês Que é realmente verdade E Mano, é isso, velho Tinha lá um deck do Kyogre lá Só que era caro demais E aí eu não comprei Comprei um booster, mano E valeu a pena muito, velho Muito Pelo amor de Deus Veio Um Espion GX, velho Podia ver só, velho Nossa, eu ia desmaiar, velho Se viste o Sol Gale Aí veio esse daqui, ó Não sei E mano Foda, foda Eu vou comprar mais booster O primeiro booster O primeiro booster já veio Uma carta Ó, pimpa Eu amei o seu vídeo, mano Um salve pra você, tá Valeu É nóis, Jair É nóis vocês também Eu soum seca Eu soum seca E aí